Leonardo Moura vai para a cobrança do escanteio O Vasco vai vencendo por 1 a 0 O Flamengo precisa do empate O Alisson de cabeça Do Flamengo O Flamengo empata o jogo no Maracanã Para levantar sua torcida Primeiro na trave Depois, Márcio Araújo e Nixon Na trave a cabeçada do Wallace Nixon e Márcio Araújo Márcio Araújo, número 8 De pé direito Para mandar para o fundo da rede E empatar o jogo aos 45 no Maracanã